Nós falamos há pouco da reforma ministerial que o presidente Jair Bolsonaro fez ontem, e parece que ali há um aumento da dependência do Centrão, a deputada federal Flávia Arruda vai cuidar da articulação política, tem uma troca de cadeiras importantes, o Braga Neto sai da Casa Civil, o general Ramos é acomodado ali, se trocou o chanceler Ernesto Araújo, que é importante, essa troca acabou diluída, porque de fato ele fez muito mal à política externa brasileira, ele é o pior chanceler da história do Brasil, e trouxe prejuízo concreto para o Brasil na pandemia. Mas teve um episódio, Felipe, que chamou muita atenção, que foi a carta de despedida do Fernando Azevedo e Silva, que saiu da defesa dizendo que ele manteve durante esses anos a lealdade ao Bolsonaro, mas preservou as Forças Armadas como instituições de Estado. E aí há todo um bastidor de que houve o desentendimento entre os dois, o Bolsonaro se queixando do toque de recolher no Distrito Federal em alguns estados por conta da pandemia, dizendo que aquele era estado de sítio, que caberia a ele, que eventualmente ele poderia analisar, a depender do que acontecesse na pandemia, com essa mentalidade golpista meio paranoica dele contra a quarentena, o lockdown, o uso do estado de sítio a um bastidor de que, dado pelo Jornalense Ricardo Couto, do UOL, de que o Fernando Azevedo e Silva se recusou a assinar ou a concordar com medidas que pudessem eventualmente resultar no estado de sítio. E tem todo um bafafá agora em Brasília, sob trocas dos comandantes militares. O Bolsonaro tem uma cabeça golpista. Você vê chance de o Bolsonaro partir com uma aventura golpista e ela dar certo? Aqui ele busca isso, eu não tenho dúvida nenhuma. E já faço essa advertência há muito tempo. Aliás, é preciso dizer que isso é uma coisa que Jair Bolsonaro não é incoerente nesse aspecto. Ele fazia apologia à ditadura militar quando era deputado, durante 28 anos, fazia apologia de torturadores. A figura mais relevante para ele, a figura de Brilhante Ustra, que torturava mulheres grávidas, jovens grávidas que estavam presas sob sua custódia. Ele nunca escondeu essa articulação dele com setores da milícia, com setores do garimpo ilegal, com setores do desmatamento ilegal, com setores, digamos, da franja, da ilegalidade, um caldo de criminalidade que há na sociedade. E ele sempre trabalhou com a ideia de ruptura. O que é importante nesse episódio de ontem? É que as Forças Armadas brasileiras, que têm papel relevantíssimo, elas ontem, de certa forma, com a fala do general no seu afastamento e com conversas de bastidor, que eu pude saber, as Forças Armadas, através dos seus comandos, manifestar o seu compromisso com a Constituição. Então, esse projeto golpista do Bolsonaro, que eu, sinceramente, se as pessoas ainda não entenderam isso, é porque elas não querem entender. Elas realmente não querem ver. E aí tem dois papéis. Ou elas são a favor da ditadura que o Bolsonaro pretende estabelecer, ou elas vão ter que pagar no futuro o preço da omissão, de uma profunda ingenuidade. Então, me parece que esse projeto ontem se fragiliza um pouco. Agora é cedo, viu, querido? A gente tem que agora acompanhar as mudanças que vão ocorrer aí nos comandos militares e continuar vigilantes, né? Que esses militares legalistas, condicionalistas que são a maioria, sigam resistindo fortemente a esse ímpeto golpista do presidente e dos setores do seu entorno. Eu lembro aqui a gravíssima postura da Bia Kix, presidente da CCJ, por incrível que possa parecer, a principal comissão da Câmara dos Deputados, que desde o episódio de domingo, quando o militar fardado simplesmente colocou em risco a vida de muitas pessoas na Bahia, vem absolutamente fazendo, vem publicamente fazendo, incentivando levantes de policiais militares. Onde é que isso quer levar? Qual o caminho? Parece um projeto de se tentar estabelecer algum tipo de milícia bolsonarista, como a rebelião de PMs estaduais, essa legislação para afrouxar controle de porte de armas e de posse de armas, né? Não pode rolar um episódio parecido com o que aconteceu com o Trump em 2022, não, no sentido desse público do Bolsonaro, se ele perder a reeleição, tentar alguma coisa, você teme esse tipo de coisa? Porque hoje, a gente estava até falando, uma digressão aqui, o Bolsonaro está muito fraco, ele é golpista, mas ele está muito fraco para tentar alguma coisa. Mas tem uma eleição no meio do caminho e ele vira e mexe, lança dúvidas contra o voto eletrônico. Você vê clima para se constituir, de fato, com consistência, uma milícia que possa dar um susto ou tentar um golpe em 2022, Felipe? Eu estou no Rio de Janeiro, né, Queryndi? Eu não posso esquecer a morte de Marielle Franco. Então, os episódios de violência, eles são muito graves, né, quando partem dessa força miliciana e quando partem dessa franja aí do bolsonarismo. Então, não estou aqui acusando que foi o Bolsonaro, deixando muito claro, mas a violência já é presente na sociedade brasileira e há aí já comprovado a relação de agentes do escritório do crime, ex-policiais, inclusive alguns com relação com a família Bolsonaro, com esse assassinato de Marielle Franco. Só não se sabe o mandante, que é algo que nós esperamos. O que eu temo nesse processo histórico é a violência, como aconteceu no final da ditadura, Kennedy. Nós temos que lembrar que houve uma bomba contra o presidente da ordem, que matou a sua secretária, houve uma bomba contra a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, houve bombas, houve a tentativa de uma bomba gravíssima no Rio Centro, onde os jovens se reuniam para celebrar a democracia. Então, esses episódios de violência, eu entendo que são até incentivados por essa postura do presidente, por exemplo, quando ele, contra todos os fatos, contra toda a realidade, trabalha contra a legitimidade do processo eleitoral eletrônico. Quando todos nós da nossa geração, que já trabalhamos em eleições, eu já fui mesário em eleições em papel, sabemos a loucura que era a eleição em papel, o nível de fraude que havia nas eleições em papel. No Rio de Janeiro, em 1994, a eleição chegou a ser anulada. Tamanha era a fraude, tamanho era o descalabro praticado. Então, quando o presidente constrói esse discurso, ele também não pode ser eximido dos resultados, porque ele incentiva a violência na sociedade. É um pouco o que o Trump fez, ou é muito o que o Trump fez. O presidente Bolsonaro, a gente tem que ter clareza, ele chefia, que ele é proprietário, já que eles são especialistas em franquia, como tinha uma de chocolate, ele é dono de uma franquia do trumpismo no Brasil. Espero eu que siga o mesmo destino da matriz.